Qual é o país de origem da Ram? Você quer saber? Basta você olhar a lanterna traseira dela. Olha só. Pronto. A bandeira dos Estados Unidos. Tira da ré, por favor. Tira da ré. Com as estrelinhas e tudo, olha lá. Você sabia desse easter egg? Sabia nada, né? É bonito o carro, Fernandes. Ram Rampage. Olha o volantinho. Qual canta. Tá gamadinho, né? Bonito, né? Ficou facinho, Marquinho, por ela? Imagina o stream box nesse dela. Olha o stream da Star com Netflix com tudo aqui. Olha o banquinho. Cheirinho de neon, ó. É, botar a nossa iluminação. Porque a dela é muito fraca. Ficou bonita aí dentro, hein? Ó. Tá legal. Pronto. Tá legal.